Música Parashat Vaishlah Orahaim levanta a seguinte pergunta no início da parasha Vaishlah Yaakov Malachim Mandou Yaakov anjos para ver como está se levantando Mas ele fala Lefanav Na frente de Esav Já disse na frente dele E depois diz o pasuk Hacia Esav seu irmão Arza Seir na terra de Seir Ele mandou já isso para ver Está tudo um pouco redundante nesse pasuk Explica Orahaim Acabou várias explicações Eu vou me atrelar apenas a uma Ubederech Remez Diz aqui Aqui o versículo vem dar uma dica de três épocas Da relação de Esav com Yaakov A primeira Quando Yaakov e Esav eram irmãos Durante todo esse tempo Até a época da destrução do segundo Betamigdash Edom E Israel Foram Mantiveram as pazes Então isto que é Esav Ahiv A segunda Depois da segunda destrução Da destrução do segundo templo Que foi feito por Edom Que era Esav Até a vinda do Mashiach Ser um momento Depois da vinda do Mashiach Que Edom vai ser Vai ser herdada por Israel E por isso diz E por isso essa redundância Que indica esses três momentos E três épocas da história Na sequência da Perashah Em algumas partes A gente vai falar mais do que um piruxo Na verdade podíamos falar mais Mas a gente vai Com o que conseguem Esses poucos minutos Em esta Perashah Nós temos o acrésimo Do nome de Israel Para Yaakov Como diz o versículo Vaiherá Eloquim El Yaakov Versículo 9 Capítulo 35 Vepo Padanam Vaivare Joto Hashem Aparece Para Yaakov Abençoele Vaiomerlo Eloquim Shimcha Yaakov Seu nome Yaakov Lo yikare Shimchaot Yaakov Não vai ser chamado mais o nome Yaakov Kiim Israel Yishemcha Vaikrat Shemó Israel Antes de entrar na explicação Agora assim A palavra Yaakov É o nome de Yaakov Mas é o nome De Baixa Por quê? Porque Yaakov Representa Akev Calcanhar Israel É o nome De elevado Pois Sar El Ambos nomes são bons E são elevados Está certo? Mas tem Yaakov E tem Israel Então quando passou Que o versículo Hashem disse para Yaakov Você não vai ser chamado Yaakov Somente Israel Então quer dizer Kim Israel Eishemcha Então está dando um nome Que ele é Superior A um nome que tinha Pergunta Ora Haima Kadosh O seguinte Por que é diferente Yaakov De Abraham? Quando Abraham Também mudaram o nome dele Era Abraham E acrescentaram Mais uma letra E A Hashem Acrescentou Abraham E Agmara diz E assim diz A Rami Todo aquele que chama Abraham Abraham Abinu De Abraham Certo? Transgride Uma Um pecado Lo e caret Abraham É conhecido E conhecido E isto é muito importante As pessoas saberem Que Sobre o versículo Hachamin falam Sobre este versículo Agmara Diz Em Brajot Que Altikre Shemot El Hashemot Que os nomes Que as pessoas Receben De seus pais Si? Então normalmente É tipo Profético Os pais Entra na cabeça O nome É profético Por este nome Para o filho E é um nome Que está ligado Com a alma Da pessoa E está ligado São coisas profundas Isto E está ligado Porque não é correto Trocar o nome Certo? Se o pai colocou Muito bom Sempre estão falando Nomes em hebraico Certo? Muito bom Agora Yaakov O nome dele Realmente Ele era Yaakov Pela Neshama Dere Pela Nefesh Dere E apesar Diz O Rahai Macadosh Que se acrescentou O Ruach Eloquim Superior E por isso Ganha este outro Nombre Israel Não por isso Perde o primeiro nome Porque pode ter o primeiro E tem o segundo E não é correto Arrancar o primeiro nome Que ele ganha No seu nascimento De Yaakov Que está atrelado A sua Neshama Diferente Diferente Abraham Com Abraham Que depois De a mudança De Abraham Para Abraham Então Abraham Deixou de existir Pois na palavra Abraham Também tem Abraham Certo? Nas letras Abraham Também consta Abraham Então é outro nome E que já está Incluso no segundo Então por isso O segundo nome Apaga O primeiro Essa é a explicação Querida E por isso Que Yaakov Continua com os nomes Que na sequência Vamos ver Bezrat Hashem Em outras partes Vamos ver Por que Que o próprio Hashem Às vezes chama Ele de Yaakov E às vezes chama Ele de Israel Mas não é aqui Onde o Rahaim Acabou se manifesta Sobre isso Shabbat Shalom